Dirijo-me nesta oportunidade à família judiciária para desejar-lhe um Feliz Natal e um Ano Novo, com paz, saúde e prosperidade. E que as nossas realizações em 2020 sejam repletas de tudo aquilo que não conseguimos no ano fino. É sempre uma oportunidade ímpar quando me dirijo à família judiciária. E neste momento, que finda também o nosso bienio, iniciamos o mandato tampão de quatro meses, quero me dirigir especialmente à nova mesa diretora, ao eminente desembargador Lourival, para que dê continuidade nesse respeito, na consideração, repito, à família judiciária, que aprendi a gostar como se a minha biológica fosse. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.